Vamos apresentar agora para você a full suspension mais vendida na BikePoint da linha Orbea. Então vem conhecer a Orbea OIS M30 Carbon XT. Essa bike já está com um chassi novo, já com 120mm de curso, 120mm, suspensão dianteira Fox, stepcap 34, traseira online, em morselho traseiro, já integrado em um único sistema de trava, onde você tem ela travada, ou intermediária, ou totalmente aberta, para os 120mm. Então ela está bem atualizada para o cross country, já vem com canote retrátil também, bem funcional agora para as trilhas, para esse tipo de XCO, está bem avançado, bem técnico. Então ela já vem com um cabeamento interno, toda a parte do chassi foi atualizada agora para 2024 e está aqui. Já vem com um grupo Deore com câmbio traseiro XT, K7 1051, freios Deore M6100, rodas Oco, já com perfil interno bem interessante para poder usar o pneu 2.4 da Maxxis, poder colocar já o seu tubeless, o pneu já vem pronto, a roda já vem pronta e está aqui. Uma das bikes mais vendidas na loja. E lembrando, temos essa cor linda, essa cor maravilhosa aqui, que é um verde camaleão com preto, e temos ela toda preta fosca, no tamanho S, M e L. Procure agora o seu vendedor e garanta já a sua. Bike Point, 22 anos, parte com você!